Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do curso de Auge em Realidade Aumentada aqui na plataforma Engenha BIM EAD. Nestas aulas agora a gente vai conversar sobre a exportação IFC de diversas outras ferramentas, como por exemplo KeyBuilder, Eberic, TQS e CPCAD. A gente já viu o procedimento, nós já conhecemos o procedimento através de plugin. Então você trabalhando com plugin para o Revit, para o ArchiCAD, para o Tecla, você tem ali um comandozinho direto do programa que você vai exportar também o IFC e já vai direto lá para os servidores do Auge. Se você estiver trabalhando com alguma ferramenta que não tem o plugin, a gente pode, a gente já viu anteriormente, que a gente consegue fazer o upload através aqui da plataforma. Então mesmo que você esteja utilizando uma ferramenta que não tem o plugin, você consegue trabalhar com o Auge e consegue apresentar os seus projetos em realidade aumentada. E o que a gente vai mostrar agora é como exportar e o melhor formato para poder exportar o IFC. A gente vai falar também do FBX, mas em uma outra aula. Então vamos lá. Vamos falar aqui do KeyBuilder primeiro. Aqui a gente tem o nosso projeto elétrico, tá? As pranchas aqui do projeto elétrico, né? O projeto elétrico vocês já conhecem, que a gente disponibilizou os arquivos IFC para vocês aí durante as aulas, né? E agora a gente vai mostrar como exportar diretamente aqui do programa. Vamos falar do Eberic e do KeyBuilder porque o processo é praticamente o mesmo. primeiro, olha a importância. Eu vou pegar a ferramenta linha e vou digitar aqui 00 para mostrar onde é que está o 00 aqui. Olha só. Lembrando sempre da importância desses projetos estarem alinhados, sempre pelo mesmo ponto de origem. Então está vendo aqui, ponto inferior esquerdo. Tem que estar em todos os projetos, nos de instalações prediais e nos de estrutura, tá? E nos outros, enfim, qualquer outro projeto aí que faça parte aí dessa edificação. Bom, então aqui para exportar, eu venho aqui em arquivo, interoperabilidade BIM. Eu tenho aqui as opções de IFC, né? Exportação 3D. E aqui é o seguinte, eu posso criar perfis aqui. Vamos ver os perfis que já estão prontos aqui, ó. Eu tenho paramétrico IFC 2x3, paramétrico IFC 4, realista IFC 2x3 e uma série de outros aqui já também. Inclusive, alguns que já estão prontos aqui, ó. Realista direto para o Tecla, realista direto para o Navisworks, mas não tem nenhum do Augem aqui, né? O que a gente pode fazer? Primeiro, recomendação do pessoal do Augem. Exportem de qualquer ferramenta o formato 2x3, tá? Qual que é a diferença do realista e do paramétrico aqui no KeyBuilder ou no Eberic? É o nível de detalhe. Então se eu vier aqui, ó. Aqui eu estou no realista, tá? Se eu pegar uma caixinha aqui, ela tem uma representação com uma riqueza de detalhes maior, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, uma tomada aqui, tá? No paramétrico, em alguns momentos, a gente vai ver somente uma caixinha, um volume em 3D aqui. A mesma coisa acontece nos projetos hidrossanitários, onde os registros são simplificados, as peças em geral são simplificadas. Então o realista, a gente tem uma riqueza de detalhes um pouco maior. Eu gosto de trabalhar no realista, então o que eu faço aqui, ó. Interoperabilidade BIM. Eu posso vir aqui e adicionar um perfil, tá? Posso fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui, Augem. E dá um OK. Olha só, tá realista e FC 2x3. Vem aqui e dou um OK. Só que aqui, ó, dei adicionar perfil. Mudou, né? Eu vou colocar aqui, ó, realista. E vou colocar aqui FC 2x3. Representar esferas como esferas, eu gosto de deixar como esfera mesmo. Referência de pavimento, eu não costumo mudar nada aqui não, tá? E dou um OK, tá? Isso a gente só configurou um perfil para o Augem. Nem precisaria ter feito isso. Poderia fazer o seguinte, ó. Interoperabilidade BIM. Exportar o modelo 3D, tá? Aqui é o seguinte. Aqui eu tenho os perfis. Lembra daqueles perfis que a gente acabou de mostrar? Então, aqui, se eu vier agora, eu tenho um aqui chamado Augem, tá? Olha só. É aquele que a gente criou, já com aquelas configurações. Se eu clicar aqui nos três pontinhos, ele vai mostrar aqui, né, qual que é o tipo de configuração que a gente utilizou. Posso clicar aqui. Ou poderia vir aqui também e exportar realista e FC 2x3 direto, tá? Aqui, se eu colocar gerenciador de arquivos, o KeyBuilder, ele cria uma estrutura de pastas aqui e ele vai colocando todos os arquivos relacionados ao projeto dentro destas pastas. Se eu quiser colocar numa outra pasta fora aqui dessa estrutura, eu coloco outra pasta. Clico aqui em três pontinhos. Vejo onde quero salvar. E dou um gerar. Clico aqui em gerar. Aqui eu tenho o nome, né, identificação do arquivo. Formato IFC. E aqui eu quero a edificação completa, tá? Vem aqui em gerar. Ele vai gerar o IFC e a gente já viu como exportar esse IFC ou como carregar esse IFC lá na plataforma web. E no Eberic, como é que funciona? No Eberic é muito parecido, tá, pessoal? Aqui, deixa eu ver, eu tenho uma estrutura que ela é um pouquinho diferente. Não é aquela mesma, não, tá? Deixa eu ver aqui. Elementos... Aqui, pórtico 3D. A estrutura é diferente. Mas o processo de exportação. Interoperabilidade BIM. Eu tenho aqui opções IFC, tá? Muito parecido, tá vendo? Aqui eu até tenho um perfil já criado também. Eu posso vir aqui, dar um clique e criar um perfil aqui chamado Augen. Eu já tenho um perfil aqui chamado Augen. Deixa eu... Agora eu vou ter que colocar, né? Vou colocar aqui, ó. Augen 2. Tá? Só pra deixar ele ali configurado. Mas eu já tinha. Agora eu posso vir aqui e deletar. Ó. Ó, IFC 2x3, certo? E deixa marcadas essas duas opções aqui. Ou então eu posso vir aqui e exportar direto também a IFC 2x3. Não preciso necessariamente criar um perfil. Venho aqui de novo em Interoperabilidade BIM. A gente estava vendo as opções. Agora sim, exportar modelo IFC. Tá? Posso pegar aqui edificação completa, selecionar apenas alguns pavimentos. Geralmente a gente manda edificação completa, né? Eu gosto de deixar assim, ó. Edificação completa. E qual que é o perfil? Augen, IFC 2x3. Qualquer um que eu colocar aqui vai dar certo. Mesma coisa. Clico nos três pontinhos aqui e posso vir aqui na janelinha de configurações. Venho aqui e dou um OK, tá? Ele vai perguntar aqui onde eu quero salvar. Já vai salvar em IFC. Você vai ter esse arquivo IFC. E a gente já viu como fazer o upload desse tipo de arquivo aqui. Nas próximas aulas a gente fala sobre outras ferramentas.